Kibas Beat na Produção Como você quer que eu seja importante em um país lá onde não é? Nós recebemos de malhares, de dolor, a criminalidade em votos e nossa cidade Nós estamos no segundo 21 anos onde todo mundo é bem de dormir, de dúvidas Nós ainda não estamos falando contra a crise, a crise severa que se passa em nosso assombramento Ca é o crime da vida lá e lamenta como chegamos no erro Tantas brigas, nada berra, ouvir a bairro da minha comida Ca é o crime da vida lá, ué Tantas brigas, nada berra, ouvir a bairro da minha vida No Brasil, esse bairro com barulhos e tiros Saí de casa perigoso, mesmo assim me prefiro Os jovens ficam atrapalhados por um bocado de nada Tenho drogas, tenho armas embaixo da almofada Mas eu não paro sem ver meu nome do Rude no top Me apaixonei por beats e melodias do Draft Eu jogando com o coração, eu sei que você sabe Tudo em vinho é só canção, bem-vindos a uma black Onde é a vida e é assim, de uma maneira de frente Sobre os barulhos de tiro, sirenes e muita gente Policiais também cada vez mais exigentes Poco amor, muito outro, no coração dessa gente Então entendo, black money, a gente vem disso Por isso que com o game eu criei compromisso Pode ser até da matéria, mas eu sei que vens isso Essa é a história de uma black money, que a gente quer vir isso Como tu viu que eu sou a Z, portanto é dans esse país E lá onde não é o Wii Onde a sebe de malho, de dolor La criminalidade en voo de nossa cidade Onde é dans les segundes 21 Onde todo mundo é bem e desdome e desdude Onde é papar, né, contra o crise Ele e cribe severa que se passa em outra torracha Gui do crime aqui lá E lamenta, como chegamos no erro Tantas brigas, nada pra fora Onde é o bairro do nosso comendo Onde é o gui do crime aqui lá E lamenta, como chegamos no erro Tantas brigas, nada pra fora Onde é o bairro do nosso joão Muita criminalidade no bairro onde eu nasci Muita criminalidade no bairro onde eu cresci Essas coisas eles escondem, não passam na TV Eu sou de 2001, do tempo do tio Zé Du Tenho uma tia que é bancária, nunca me deu com bu A vida cheia de escolhas, tem que ter calma, nigga Quando a cabeça não regula, o corpo é que paga People fala, people fala, mas não ajudem nada Além do dinheiro e do carinho, não vão te dar nada Pé na estrada, nessa caminhada Tua bina só anda com a tua pedalada, nigga É o resultado da operação realizada nos bairros da Paz, Boa Vista e UIS Aqui mesmo, em Wanda, o destaque vai para a posse e uso ilegal da farda da Polícia Nacional Que ощущso se passe para os inteiros O bias tem a complain, não me mando que senha eu menta Então eu comeu lá querido que senha eu keu Como eu cheguei a mon noito Mucho em brigou Não tem medo Vi nos atamentos cobertos Como eu me encerramento que senha eu te krimei a mamãe Como eu comeu lá querido que senha eu me mando que senha eu peguei a meu marimão E que foi, on é bem menin On s'en foutu contra tudo On a vécu des séries maléfiques Na geto nanga Sans les couleurs que a sois nanga This is real nanga J'ai on a vécu des séries maléfiques Kaboji ma vó